Pouca gente sabe, mas eu sou apaixonado por pokémons, e como eu adentrei nesse mundo de colecionáveis, eu pesquisei e encontrei a melhor loja de card pokémon do Brasil. A Card Universe conta com uma coleção rara de qualidade incrível e com preço muito abaixo do mercado. Curtiu? Eu também! Link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, e adivinha, mano? Sim, a data oficial da primeira DLC, cara. A ira, né? O ódio, sei lá, dos druidas, tá ligado? A primeira DLC oficial do jogo já anunciada o ano passado, no conteúdo pós, né? Lançamento do jogo. E, galera, eu tô muito feliz, porque eu achei que viria ainda mais pra frente, né? Mas calhou com as datas que a gente tem comentado com vocês aqui também nos vídeos anteriores, né? Já deixa o seu like aqui pra fortalecer nosso trabalho, e se não for inscrito, se inscreva agora e faça parte da família. Pessoal, hoje, dia 18 de março de 2021, a Ubisoft anunciou, né? Através de uma postagem no Twitter, que todo o lance envolvendo, né? Todos os eventos envolvendo a Ostara, né? A Season Ostara, que vai aí, eu acho que, de abril... Abril, maio, né? Eu acho que abril, maio, a gente vai ter esse evento aí. Então, começando hoje, dia 18 de março, né? O Festival de Ostara, ele vai até dia 8 de abril. Quem ainda não fez, vai lá, faça pra você ter as recompensas, embora não seja aí grande coisa, né? Mas, beleza, mano, vai lá, faz, pega, porque provavelmente aí tem que não virar depois, ou virar, né, Ubisoft? Aliás, recentemente, todo mundo recebeu o que não pegou no Yule, né? Lá em dezembro. Então, não sei, mas faz pra curtir, conhecer, enfim. E aí, dia 29 de abril, dia 29 de abril, anota aí, dia 29 de abril, repito, é o lançamento, né, oficial, a entrega da primeira DLC, a primeira expansão que vai ter como tema os Druidas, caras. Eu tô muito ansioso, muito curioso, né, pra ver o que a Ubisoft fez. Eu tô ligado que ela já tá pronta, né, inclusive, a localização pra nós aqui já tá pronta também, pela Maximal. Aliás, parabéns, Maximal, meu, trabalho foda que vocês estão fazendo. E depois, né, depois da DLC, nós vamos ter ainda um novo evento por nome aí, o que acredito ser, desafio de maestria, né? Eu acho que é isso, vocês me corrijam se eu estiver errado aí. Não tem data ainda, mas é logo após aí os eventos já citados, Ostara e também a DLC dos Druidas. Ao que parece, pela imagem que a gente tá vendo aqui, envolve, né, arco e flecha. Nada mais foi dito. Quando for falado alguma coisa, claro que eu vou tá trazendo pra vocês, pessoal. Então, vídeo bem rápido, somente pra contar pra vocês, né, que dia 29 de abril é a data. E óbvio que nós vamos, no dia 29, estar ligadaços aqui, fazendo live dessa DLC. Quem sabe a gente fecha aí horas e horas em live, até zerar ela inteira, não sei quanto tempo ela tem, né? Mas eu acho que seria legal a gente ficar umas 4, 5, 6 horas fazendo até terminar. Se você topa, mano, tamo na mesma página, beleza? Então, é isso aí. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram e também lá no... Ou melhor, no Twitter, né? Principalmente no Twitter, pra você ficar a par de tudo, né, que rola no jogo. E também no Instagram, pra participar dos sorteios e conhecer também os bastidores, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri